O ano, pra rezar nesta Ró Maria, Deus Pai nosso guiador, Deus Espírito e o Dio, Manda agar nós nas alturas, a bênção do bom Jesus. Manda agar nós nas alturas, as bênçãos do bom Jesus. Vai no peito, uma saudade, voltando com o meu caminhão. Deixo a imagem do bom Jesus, vai na frente, vai no coração. Com Jesus, lá nas alturas, não se esqueça de lembrar de mim. Pra que eu volte aqui no outro ano, pra rezar bem pertinho de ti. Deus Pai nosso criador, Deus Espírito cheio de luz. Manda agar nós nas alturas, a bênção do bom Jesus. Manda agar nós nas alturas, a bênção do bom Jesus. Bom Jesus, a bênção do bom Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra e como no céu, o bom nosso de cada dia nos vale hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha perdido. E não nos deixeis cair de graça, mas livrai-nos do mal faltará. O caminho mais seguro, junto dele eu vou. E pra sempre, o seu nome eu amarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Seu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra e como no céu, o composto de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair de graça. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O povo de Deus, o povo de Deus, no deserto andava, mas a sua frente alguém caminhava. O povo de Deus, o povo de Deus, no deserto andava, só de esperança e o fogo da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta e mais nada. O povo de Deus, também vacilava, às vezes custava, a crer no amor. O povo de Deus, o povo de Deus, chorando e rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada.